E já estamos começando esse MMO Hard News de hoje. E finalmente com Tree of Savior, este mais novo MMORPG estilo anime, que é considerado por muitos a verdadeira sequência de Ragnarok Online. Considerado oficialmente como a, vamos dizer assim, sequência espiritual, definitivamente pelo fato de que ele é simplesmente um MMORPG mais moderno, utilizando todos os conceitos que nós encontramos dentro deste MMORPG chamado Ragnarok Online, que tem seus direitos pela Gravity, a mesma empresa que construiu outros jogos como Hacking the Blood Mary, etc. Eles têm, tem esse, vamos dizer assim, a marca Ragnarok, mas definitivamente Tree of Savior é o verdadeiro Ragnarok 2. Ah, vou fuder com muita gente agora com isso aqui que eu vou dizer agora, mas o Ragnarok 2 Legend of Second, o original da Gravity, foi fechado na sua versão coreana, na verdade vai ser fechado agora dia 26 de dezembro mais ou menos, e a galera que estava cuidando do jogo, né, os devs falaram que, bem, a gente não conseguiu encontrar, vamos dizer assim, o ponto certo de direção para o Ragnarok 2. Claro, eles fizeram outro jogo totalmente diferente, só que em 3D. Foi o que eu sempre falei para todo mundo, o Ragnarok 2, ele perdeu totalmente a espiritualidade, a sua, vamos dizer assim, o nível que o Ragnarok 1 traz para o player, que é um MMORPG baseado em animes, só que é muito mais do que isso, ele é mais cute, ele é mais, vamos dizer assim, ele tem uma arte específica, e quando você bate o olho, você reconhece aquilo como Ragnarok, que até hoje, pouquíssimos tentaram copiar, e que tentaram no começo, hoje em dia já era, e ninguém mais tenta, e definitivamente é um estilo único, que podemos encontrar perfeitamente caracterizado dentro de Tree of Savior, que, na verdade, é criado pelo cara considerado o pai do Ragnarok Online, o senhorzinho Hakkyukin, ele que, definitivamente, tem todas as ideias originais do Ragnarok Online, e saiu da Gravity, definitivamente pelo fato de que a Gravity queria fazer din-din, e ele queria fazer uma alguinha de arte, seguindo o que ele acha de criativo interessante, que é o espírito do Ragnarok Online, que todo mundo gostava, mas a Gravity foi burra o suficiente para não ver o que os players queriam, não era um game, vamos dizer assim, mais moderninho, e sim uma verdadeira continuação, porque Ragnarok é uma questão mais artística, do que, vamos dizer assim, de gráficos e etc, é a arte do Ragnarok que puxa o player, que definitivamente em Tree of Savior, nós encontramos ela representada fielmente, dentro de gráficos mais avançados, uma mistura de arte 2D, ou seja, pintura mesmo, com 3D, fazendo dele um game muito específico, e quando você bater o olho, você vai saber que aquilo ali é Tree of Savior, e não outro jogo, sendo muito diferente do Ragnarok comum, que nós encontramos o 1, claro, qualidade, e não a qualidade, vamos dizer assim, gráfica, mas a arte é mais rebuscada, você tem uma definição de cores, vamos dizer assim, um contraste de cores um pouco maior, uma coisa que você sente que fosse mais viva, você olhando o trailer aí, você vai perceber que, essa doideira que nós estamos falando, realmente faz sentido, mas é basicamente isso, o Ragnarok está no poder dos olhos, ele vai olhar o game, e você vai dizer, bem, esse aqui realmente é o sucessor espiritual do Ragnarok, sim, porque ele possui a mesma qualidade de arte, ou seja, foi criado pelo mesmo cara, então, vamos aos detalhes técnicos de Tree of Savior, Tree of Savior, possui mais de 80 classes, sendo dessas, 10, são estágios de avanço, ou seja, você vai pegar uma classe inicial, e você vai upar essa classe, e vai beleza ali, tipo, começa como um TIF, e vou para um assassino, entendeu? Parada de diretório, sucesso, pronto, isso aí são estágios de avanço de classe, então, você tem 80 classes, e 10 estágios de avanço, dessas classes, basicamente isso daí, tipo, não é exatamente o avanço da classe em nome, se bem que a gente ainda não viu bem, como esse sistema funciona, mas cada classe vai ter 10 estágios de avanço, podem ser leves, que eu acredito que não vão ser simplesmente leves, não faz bem, tipo, você olhando para Tree of Savior, você vai perceber que ele vai ter umas coisas muito especiais, e vamos ver aí, mais ou menos com o tempo, como é que vai sair mais sobre, realmente, o detalhe da classe em si, que parece que ela vai ser upada, de forma diferenciada, lembrando que dessas 80 classes, alguma dessas classes, você vai ter que encontrar pelo jogo, ou seja, NPCs vão te ensinar, a ser dessa classe específica, e alguma dessas classes, também vão pedir requerimentos, tipo, para ser um paladino, você tem que ter um certo nível de knight, e um certo nível de clérigo, Ah, só uma suposição, entendeu? Vamos dizer assim, pá, só uma suposição, isso não é o que está no jogo, mas é para você entender, mais ou menos, como é que funciona a parada, lembrando também, que o game, vai ser bem baseado, em World Bosses, tendo mais ou menos, 200 bosses, dentro do jogo, inicialmente, para você enfrentar, olha que maravilha, para quem gosta de ficar matando o boss, até umas horas, O game vai ter um grande foco, que na verdade, é um dos grandes focos de jogos, com este tema, que eu posso dizer, acho que é tema tipo Ragnarok, mas definitivamente, é o criador lá, Tree of Sabers, definitivamente, vai ser um game para social, ou seja, ele vai ter muitas coisas sociais, muitos sisteminhas, para você se comunicar melhor, com as pessoas que estão ao seu redor, com seus amigos, Clãs, Friends, é, de amigos eu já falei, né, ou, tá bom, entendeu, ele vai ter sistemas, que você vai poder, que você vai guardar, status, dos personagens, tipo, quantos monstros você matou, sistemas de achievements, ou seja, sistemas de conquistas, quantos bosses você matou, quais prêmios você recebeu, por isso, e vários tipos de conquistas, que nós estamos até bem acostumados, dentro desse mundo, de MMORPG, que definitivamente, são esses sistemas, sociais, que podem fazer sim, uma grande diferença, além de um sistema de parte, que vai ser diferente do convencional, mais ou menos, como vai funcionar na prática, que a gente ainda não sabe direito, o game promete trazer, inovações, em sistemas sociais, que é um dos grandes focos, do Ragnarok, se você lembra, como eu lembro, Ragnarok, ele trouxe muitas coisas novas, para o mundo, dos MMOs, principalmente, se a gente for falar, em coisas sociais, esse negócio do questing, esse negócio de você, ter realmente um grupo, para fazer questing, essa coisa mais social, foi bem o Ragnarok, que concretizou, não estou dizendo, que ele criou, estou dizendo, que ele concretizou, bem isso, na época, que ele foi lançado, para os players, claro, que tiveram outros MMOs, também, que tiveram, essas características, mas ele trouxe, bem, essas características, com força, não é atoa, que a grande maioria, dos players, de Ragnarok, são players, que estão ligados, ao game, e pelas suas amizades, até hoje, porque ele é um game, do tipo social, então, Tree of Sabers, também vai trazer, essas grandes características, sociais para o game, que é um dos pontos fortes, que com certeza, o Hakkyu Kim, ele tentou trazer, para o Ragnarok 2, da Gravit, só que a Gravit, queria saber, de gráficos 3D, e sisteminhas de combate, e ficar upando, e grindando, e etc, que não era exatamente, o que ele queria, por isso que ele caiu fora, e construiu a MC Games, para poder fazer, o Tree of Saber, que é a ideia original dele, a Gravit, que se fodeu, nessa história, né, porque é definitivamente, como, quando o Tree of Saber, foi colocado, em pauta, para todo mundo ver, todo mundo olhou, e fez, esse é o jogo, a Gravit, se lascou nesse ponto, e eu não vou cansar, de dizer, o quanto eu odeio, essas devs, e até mesmo, algumas publishers, que, recusam, a fazer coisas novas, com medo de perder, fazendo, em 90% das vezes, coisas velhas, e perdem, do mesmo jeito, tenso né, mas bem, vamos continuar, com o Tree of Saber, o game, vai possuir, sistema de, hide dungeons, até mesmo, para, low level players, isso mesmo, low level players, vão, players, vão ter suas, hide dungeons, também, ou seja, se você quiser, criar um grupo, maior, do que o grupo normal, que deve ser, 5 ou 6 pessoas, você vai poder, fazer, hide low level, que maravilha, você vai ficar, brincando lá, nas dungeons, mais, difíceis, e também, vai ter, um sistema, de matchmaking, system, para as dungeons, também, Tietchan, qual é a diferença, do sistema, de look for part, para um sistema, de matchmaking, system, da, 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 bem, basicamente, quando você tem, um sistema, de look for part, é uma coisa, mais manual, você geralmente, anuncia, a sua parte, com o título, em uma descrição, e você, a pessoa, pode clicar, manualmente, e ver, os players, que estão dentro, level, e etc, e escolher, entrar sim, ou não, como se fosse, uma espécie, de mini lobby, já um sistema, de matchmaking, é uma coisa, mais, vamos dizer assim, automática, você vai, pega seu, dois, três, três amigos, dois amigos, que querem fazer, aquela mesma dungeon, vocês ficam, no apt, e dão, matchmaking, automaticamente, o game, vai olhar, a sua apt, e vai procurar, outros players, que se encaixem, com o seu grupo, que façam, um grupo bom, tipo, sei lá, não sei se, o, 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 vai, ficar na trindade, do, muito provavelmente vai, então pode ser que ele dê preferência, para ter, um healer, um tanker, e três dps, esse aqui é o padrão, muito similar ao sistema do, terra online, de fazer, a, as dungeons, isso é um sistema de matchmaking, é uma coisa mais, automática, é um código que o game, vai olhar e vai dizer, eu junto a vocês e vai, e uma coisa boa, porque muito provavelmente, matchmaking, faz com que você possa ir para a dungeon, entrar na dungeon, da onde você estiver, e quando você termina, você volta aonde você estava, então você não precisa ficar parado, na frente de uma dungeon, deixando de upar, deixando de fazer uma quest, etc, esperando alguém, algum santo, aparecer, para poder fazer aquela dungeon com você, o sistema de matchmaking, definitivamente, é uma coisa muito interessante, que não poderia faltar, claro, dentro de um game, que se propõe a ser, um, ter algumas pequenas revoluções, dentro dos sistemas sociais, um sistema de matchmaking, definitivamente, não poderia faltar, para as suas dungeons, e eu espero bem, que eles consigam fazer, alguma coisa nova, dentro do sistema matchmaking, eu definitivamente, acho que o Tree of Saber, vai ser um grande título, que vai entrar aí, com coisas muito interessantes, que eu acho que, com certeza, as ideias desse Haku Kim, podem vir bem a calhar, para que outros MMOs peguem, definitivamente, porque, definitivamente, o cara teve grandes ideias, na época do Ragnarok, e com certeza, ele vai vir com as grandes, boas ideias, aí no Tree of Saber, também, algumas concepções minhas, eu vou falar agora, é, dentro do, que eu vi dentro do trailer, dentro do trailer do, Tree of Saber, parece que o game, vai ser um game, muito bonito, parece não, definitivamente, o game vai ser muito bonito, dotado de uma arte, que definitivamente, vai encher os olhos, de quem estiver jogando, a pessoa vai ficar olhando, os detalhezinhos, a grama, o chão, é muito bem feito, apesar de ser um jogo, do tipo, Diablo Style, ou Top Down, que é a câmera do tipo, Top Down, o game vai ser, muito interessante, sobre combate, movimentação, o que eu tentei, captar dentro do trailer, é que eu não acho, que ele vai ser, e tem algumas vezes, que os personagens, se movem, sem o uso do mouse, ou ele não está, aparente, na câmera, ou ele está, em um local, totalmente diferente, da onde o personagem, andou, então, talvez, nós temos aí, também, uma movimentação, em W, A, S, D, para esse tipo, de câmera, que é uma coisa, até um pouco, incomum, da gente encontrar, geralmente, para quem tem, uma visão Top Down, Diablo Style, geralmente, você tem, o W, Q, é para usar, algum tipo de item, poção, e etc, e fica no point and click, também, se vier com esse tipo, de VD câmera, com a movimentação, do WSD, não sei, pode ser uma coisa, mais para se acostumar, sim ou não, também, deu para perceber, que vão ter, sistemas de skill shot, dentro do game, que é um skill shot, de Turing, isso eu já falei, várias vezes, mas eu vou sempre repetir, toda vez que eu mencionar, skill shot, é o fato, de que a skill, ela vai ser lançada, em uma direção, marcada, ou não marcada, no chão, e vai ser atingido, por essa skill, quem estiver, no rastro, na mira, da skill, ou seja, se um monstro, joga uma bola de fogo, em uma linha reta, quem estiver, nessa linha reta, vai ser atingido, por essa bola de fogo, e não, quem foi, mirado, ou seja, targeteado, por aquela bola de fogo, para, no Tree of Sabers, deu para identificar, que haverão, marcadores, no chão, onde, o dano, vai ocorrer, ou seja, setas vermelhas, círculos, e áreas, que vão identificar, para você, visualmente, olha, é ali, que aquela skill, vai acertar, saia dali, ou você, vai tomar dano, meu filho, isso caracteriza, um sistema, de skill shot, para combate, ou seja, é um combate, de posicionamento, saber, se posicionar, bem, contra cada boss, que você enfrentar, vai ser, de extrema importância, para a sua sobrevivência, e para que você, não fique xingando, o clérigo da equipe, dizendo que ele, não cura porra nenhuma, e ele dizendo, para você, que você não consegue, enxergar o chão, e ver onde o boss, vai bater, talvez alguns segredos, também apareçam, dentro de alguns bosses, eu percebi, que tem um boss, que ele solta um raio verde, e o raio, o boss é alto, e ele solta, de cima para baixo, então, se você colar no boss, o raio não pega em você, isso é bastante lógico, até, e você fica coladinho, com ele, rodando com ele, enquanto ele roda o raio, na galera, isso é bastante interessante, porque faz com que as pessoas, matem os bosses, através do conhecimento, em si, você saber, como ele funciona, como é que é, mais ou menos, as skills dele, e o posicionamento, que você deve ficar, enquanto ele estiver, utilizando aquela skill, fazendo com que, o desafio do game, seja um pouco mais, vamos dizer assim, apimentado, para quem joga, hoje em dia, a gente precisa, um pouquinho mais, dessas dificuldades, das diferenciações, desses modos, porque senão, a gente vai ficar, naquela mesma coisa, de sempre, para de frente, para o boss, e fica, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, realmente não é, mais assim, a pegada do momento, definitivamente, você tem um combate, mesmo que seja, de uma câmera top down, mas que seja, uma coisa mais, posicionamento, ou seja, você está sempre em movimento, sempre olhando, para o seu jogo, sempre observando, onde é que eu devo estar, ou seja, sempre em atenção, ao jogo, faz com que você, fique mais, vamos dizer assim, se divertindo mais, você fique mais ligado, ao jogo, e não fique tão, vamos dizer assim, bole, né, chato. Então, isso mais ou menos, o que eu vi, dos trailers, apesar de ter muitas coisas, a arte do jogo, está impecável, tem todo aquele, é muito parecido, com o Hagnarok, de fato, a interface do usuário, está muito bonita, alguns efeitos, vamos dizer assim, de relevo, também estão muito bonitos, definitivamente, lembra, muito, e a arte, está muito bonita, definitivamente, Tree of Sabres, é um dos grandes, nomes, que nós temos aí, para 2014, ou seja, ele vai entrar aí, no seu primeiro, teste, como tipo, CBT, né, ou seja, é um, que eles estão chamando, de FGT, Fox Group Test, Group Test, ou seja, um teste, focado em grupos, para fevereiro de 2014, então, muito provavelmente, como a gente está tendo, os primeiros testes, de fevereiro de 2014, a gente deve ter, o lançamento do game, mais ou menos, em julho, então, mais ou menos, em julho, agosto, a gente tem alguma coisa, sobre dizer, se esse game, vai vir para cá, para cá que eu digo, é uma versão americana, norte-americana, para a gente jogar, porque versão brasileira, Bertie Richards, cara, vai depender muito, se uma publisher, estiver realmente, a fim de pagar, uma nota boa, para poder publicar, este game, definitivamente, ele vai ser uma loucura, para os brasileiros, os brasileiros, vão querer jogar, Three of Sabers, como se não houvesse amanhã, foda-se, Artiege, foda-se, Blade and Soul, eu quero é, Three of Savior, e definitivamente, uma versão brasileira, vai trazer muita grana, muito din-din, para essa publish, e vamos ver, se ela vai ter, coragem, de gastar, esse din-din, que definitivamente, depois desse hype, que Three of Savers, ganhou, por ser, a sequência, a verdadeira sequência, do Ragnarok 2, com certeza, o precinho dele, vai estar um pouquinho, mais salgado, do que o normal, então vamos ver, se esse investimento, vai chegar aqui no Brasil, para o nosso, querido, entretenimento, rapaz, então, eu espero, que vocês tenham gostado, dessas informações, de Three of Savers, mas alguns aspectos, pessoais, o vídeo demorou, um pouco, para sair, mas eu acho, que valeu a pena, diga aí nos comentários, se valeu a pena, ou se valeu rapaz, e bem, não esqueça, de comentar nos comentários, o que você acha, de Three of Savior, e se o que eu falei, de Duny's Art Age, e Duny's Blade and Soul, é verdade, sim ou não, isso depende, depende muito do gosto, mas você pode chegar, e dizer assim, não e nós, eu vou jogar aos três, porque, eu não quero mais vida, nesse mundo, cabouço, vou viver no computador, e bem, não esqueça, de acessar o portal CSI, para mais informações, que eu não posto, aqui no canal, também, dá uma olhada, na nossa página, no Facebook, onde a gente tem, onde eu interajo, diretamente, com a galera, que está por lá, você pode fazer suas perguntas, pelas mensagens, e tal, que eu respondo, também, aqui também, nos comentários do vídeo, e bem, comente o que você achou, do Gun, do Three of Savior, e um grande abraço, a todos, eu vou nessa, falou, fui, deu caceta, esse vídeo tem 20 minutos, do que a gente, eu vou começar, eu vou começar, Obrigado.